Faz um pensamento, sabe? É isso que eu vou ficar rica esse ano. Dois, três e... Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E pra estar tudo? Nada! Nada! Então como é que é? É! É o crime! É o crime! É o crime! É o crime! É a hora! É a hora! É a hora! É a hora! A hora! Sim! Por isso que eu vou ficar rica! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Sara! Sobra! Tchau! Tchau!